Tudo bem, malta? Tudo bem? Tudo bem? Tudo certo. Vamos deixar o pessoal ir entrando ali. Pegue um café, pegue um chazinho. Aí em Portugal... Bom, aí não, né? Porque eu estou no Brasil. O José está no Texas, né, José? E aí está calor? Está calor? Olha, hoje, por acaso, choveu como nunca. Hoje o Texas está a precisar aqui mesmo de chuva e hoje está a chover bem. Está que nem aqui, então. Eu estou no Brasil, estou aqui no sul, está uma chuvarada, mas está calor. Indicável, indicável. E o Márcio? O Márcio está no Rio. Está no Rio de Janeiro. É que o Brasil é como os Estados Unidos. É enorme, enorme, enorme. Exatamente. Exatamente, é. Acho que o Márcio caiu ou travou, mas vamos aguardar. Malta, vamos chegando. Sintam-se à vontade. Mais uma live. Hoje nós vamos falar sobre um mercado bem interessante, que é o mercado americano. Mercado imobiliário americano, né? Um mercado que eu sempre estou com um olhozinho lá. É um mercado que puxa algumas tendências, né? A gente vai falar. Tive uma queda aqui. Voltei já. Portanto, eu vi o fato que eu estou aqui no Rio, pois é. Boa. Não está calor. Malta, vamos chegando. Quem tiver dúvidas, pode comentar aqui, pode fazer suas perguntas. E no final, como já é de praxe, no final da nossa live, a gente sempre convida um e outro consultor imobiliário que queira aqui entrar na nossa live, dar sua opinião, fazer uma pergunta diretamente para o nosso convidado ou para nós, enfim. É um meio de interação, né? Então, fiquem até o final, que um pouquinho antes da gente finalizar, nós chamamos alguém aqui para participar. Olha, vamos dar então a largada. Vamos a largada ao segundo episódio da terceira temporada do T2, mais um podcast. O podcast, o maior podcast imobiliário de Portugal que está daqui a uns tempos do mundo, não é? Vamos lá. É um sonho grande, não é, Zé? Bora lá. Tanto falamos e bem rico também. Portanto, temos de sonhar e acreditar para isso. Portanto, muito obrigado, Zé, por aceitares esse convite logo de caras. Ficamos muito gratos. Sabemos que o teu tempo, portanto, é muito calculado. Tens a tua agenda muito definida, muito preenchida. Portanto, ainda por mais confuso o horário e tudo mais, portanto, estás aqui. Para nós é uma honra. Muito obrigado e vais contribuir muito, de certeza. Acho que não só a nível do mercado imobiliário, mas a nível global, né? Em relação ao mundo empresarial, também vais trazer muito valor aqui para esta live. Pronto, e é isto, é o segundo episódio desta temporada online, portanto, e indireto, o que é muito fixe e que permite justamente, foi dos nossos objetivos justamente isso, não é? Que sim, nós podemos convidar pessoas de qualquer parte do mundo, porque não estamos num estúdio, não estamos fechados num estúdio e isso é perfeito. Portanto, vamos lá dar a largada. José, acho que, portanto, todo mundo já te conhece, não é? Mas tem sempre uma pessoa ou outra que pode não conhecer. Portanto, se puderes apresentar um bocadinho quem é o José Rodrigues, qual tem sido o teu percurso, não é? Que embora jovem, ainda és jovem, mas já tens aí muitos anos já de empreendedorismo. Portanto, se puderes falar um bocadinho sobre ti, sobre a tua jornada, ficamos muito gratos. Claro. Quem está a entrar agora também. É claro. É jovem só de idade, porque de empreendedorismo é muito mais maduro que muitas pessoas, né? Então, tem muito o que agregar. Vocês conseguem ouvir-me bem, não? Eu estou aqui com os fones, mas está educado. Boa. Não, Malta, muito obrigado por me convidarem aqui para o vosso podcast. Eu, há pouco dizias, agradecias eu ter vindo e o tema do tempo. Eu acho que hoje em dia muita gente está a fazer podcast. Então, é muito difícil, em primeiro lugar, aceitar todos os convites e, em segundo, até ver valor em estar lá. Eu acho que vocês, eu aceitei por gostar de vocês, por ser vosso amigo e por achar que vocês encontraram aqui uma oportunidade que ainda não estava preenchida no mercado português, que é um podcast sobre imobiliário, em que podem falar com consultores, com investidores, com pessoas que realmente compreendem o que se passa. E, portanto, essa foi a razão pela qual eu decidi estar cá, é por mérito vosso, porque eu acho que este podcast faz muito bem ao mercado imobiliário e, por isso, é um prazer para mim estar cá e eu acho que o tempo, nós temos sempre o tempo, quando queremos fazer as coisas, nunca há desculpas. E, portanto, o meu nome é José, o meu nome é José Costa Rodrigues, sou um empresário português a viver aqui no Texas, nos Estados Unidos. Comecei em Portugal com um negócio chamado For All Founds, continua, que é uma empresa de telemóveis recondicionados, fomos a primeira marca em Portugal de tecnologia recondicionada, comecei a empresa com 19 anos, vendia com 24 e, no meio desses 5, nós faturámos mais de 20 milhões de euros em telemóveis, portanto, vendemos muitos telemóveis em Portugal, abrimos muitas lojas e tudo mais. E, depois dessa empresa, eu pensei o que é que eu queria fazer, o que é que ia a seguir, não é? E a resposta para mim eram duas coisas. A primeira é, eu não quero voltar a criar um negócio apenas em Portugal, porque Portugal é um país politicamente fraco e, portanto, eu tenho de ir para os Estados Unidos. Não posso estar só dependendo de Portugal para criar um negócio, porque, na minha visão, se eu conseguisse montar um negócio nos Estados Unidos, depois trazer dinheiro, inovação, recursos dos Estados Unidos para Portugal, era muito mais fácil do que tentar levar recursos de Portugal para os Estados Unidos. E, portanto, há dois anos lancei uma empresa chamada Relive. A Relive é uma plataforma que apoia consultores imobiliários, profissionalizarem os seus negócios imobiliários. E, entretanto, essa empresa americana, este ano, já faturou 1,5 milhão de dólares e, portanto, já provámos que tínhamos aqui negócio e capacidade de apoiar os empreendedores. Em Portugal também temos um negócio forte, que cresceu este ano 33%, e esperamos, quem sabe, enquanto Relive, criar o que será o futuro do mercado imobiliário, porque, só para terminar, eu faço a questão. Porquê é que nós só importamos o que vem dos Estados Unidos da América? Remax, Centro e 21, Keller Williams, Sotheby's. Pá, digam-me uma grande marca que não tenha vindo importada dos Estados Unidos. Então, a minha questão é, nós não conseguimos criar esse futuro, a próxima grande marca ou plataforma ou tecnologia para o mercado imobiliário? E pronto. Está feita a introdução que já vai longe. Até você tocou num ponto bem interessante, que você, porquê que não tem agências portuguesas ou que nascem em Portugal com tecnologia e tal, mas eu acho que tem os profissionais. Os profissionais têm em Portugal. A única coisa é que eu acho que eles estão muito engessados a um modelo antigo de negócio. E eu acredito que a Relive veio para mudar um pouquinho esse modelo. E é claro que nós temos que olhar para outros países que estão, às vezes, mais avançados e trazer, obviamente, ideias de lá, trazer insights e tudo mais. Mas eu acho que profissionais bons em Portugal existem, mas, às vezes, estão muito engessados a grandes marcas ou marcas que estão fora. Então, é só esse ponto que eu queria colocar, que é muito importante, porque eu conheci a fundo o mercado português. Eu conheci profissionais que poderiam ter marcas grandes, pessoais, mas ainda não se sentem... Não sei se eles ainda não têm a coragem de se largar como marcas ou se eles realmente acham que faz sentido continuar nessas grandes marcas. Então, aqui a gente fala bastante sobre marcas, do que elas são hoje, do que elas representam na vida de um consultor. E como elas vêm, as marcas grandes vêm perdendo aqui até alguma força, porque hoje em dia se fala muito mais no marketing pessoal do que na própria marca, né? Então, hoje em dia, os consultores, as pessoas estão sendo colocadas à frente das grandes marcas. E as grandes marcas, elas são praticamente ferramentas de suporte para esse consultor. Mas não são elas mais que vendem credibilidade, mas sim o próprio consultor, né? Aí eu sei que aí nos Estados Unidos já está muito à frente essa parte de marketing pessoal do consultor. Então, a gente vai entrar bastante nesse assunto, que eu acho que é uma coisa que a gente pode ter muitos insights e ter muito aprendizado com aquilo que é feito na América, né? Eu queria só falar sobre... Ai, desculpa, José, interromper. Nada, nada. Você queria abordar aqui e dar a minha opinião também sobre esse tema. Eu acho que concordo plenamente que temos consultores super capazes, e gestores também capazes de criar marcas portuguesas. Mas já temos, e tenho visto muito, nos últimos anos, talvez desde que o imobiliário teve um boom imobiliário, portanto, muitas equipas já imobiliárias saírem das grandes marcas para trilharem o seu próprio caminho, não é? Para empreenderem, de fato. Então, eu já tenho visto, já me cruzei com várias marcas portuguesas, de pessoas que já têm 10, 15 anos de mercado imobiliário. E, portanto, e com sucesso, e até com um trabalho muito mais personalizado ao cliente, uma atenção muito maior, uma qualidade muito maior. Porque eu sou um bocadinho da opinião que, quando a gente aumenta muito em quantidade, a gente perde qualidade, não é? Então, às vezes, são equipas enxutas de 10 pessoas, 15, por aí, mas têm todos o mesmo propósito, todos o mesmo perfil, têm ali reuniões diárias, portanto, isso tudo tem a mesma cultura, é muito mais fácil de eu criar ali uma qualidade na minha equipa, não é? E tendo uma marca, às vezes, mais pequena, enxuta, para bastar aos clientes. E, às vezes, nós sabemos que é em Portugal, não é? Não sei pensar quantos consultores imobiliários somos atualmente, mas a verdade é que, se calhar, 10% é que fazem os 90%, não é? De resultados. Portanto, apenas aquela massa que mais transaciona, aquelas equipas, os tops, os producers, portanto, são eles que movimentam muito o mercado, não é? E, então, às vezes, são essas pessoas que vão abrir as suas marcas e vão criar o nome. Portanto, eu acho muito importante. Mas eu acho que também falta muito porque nós não temos, estamos sempre a bater nessa tecla aqui no podcast, acho que a nossa profissão, ela não é regularizada, não é? Então, as marcas tendo a licença MI, portanto, acabam por dominar um pouco o mercado, uma vez que o consultor imobiliário não tem obrigatoriedade e muitos consultores entram, muitas pessoas, não é? Entram nesta atividade muito no... vou ver no que é que dá, não é? Então, não querem ter logo um grande custo financeiro de abrir uma empresa para competir com essas marcas grandes, não é? Então, acho que se regulamentássemos a nossa atividade poderia fazer com que todos os consultores teriam que ter. Então, poderia ser mais um passo. Acho que não é só isso, mas poderia ser um dos primeiros passos para poder motivar essas pessoas a darem mais coragem e força para criarem as suas próprias marcas. Sim, a coisa que mais me espantou quando cheguei aqui aos Estados Unidos foi o tema das licenças. Em Portugal, nós sabemos que qualquer pessoa pode ser consultora imobiliária de hoje para amanhã e pode já estar a vender uma casa amanhã. E nos Estados Unidos, há muitos anos, passou-se uma lei em que se compreendeu que o poder de uma pessoa apoiar numa transação de um imóvel tem um potencial de risco, a chamada liability, enorme para todas as partes, porque é provavelmente a maior e mais importante transação das suas vidas. E, portanto, criou-se, por um lado, a National Association of Realtors, a NAR. Por outro lado, por Estado, começaram-se a criar organizações, como aqui no Texas, a Texas Real Estate Commission, que regulamenta quem é que pode ser consultor, não é? E, portanto, só para terem uma ideia, quando eu cheguei cá, duas coisas que me assustaram logo à partida. Para ter o curso de consultor imobiliário, eu tinha de fazer 190 horas de formação mais um exame. Agora, eu lembro-me perfeitamente de pensar, eu sou dropout de gestão na Isquete Business School, e lembro-me de pensar para mim quantas horas de aulas é que eu fui no Isquete. E eu, hoje em dia, se pensar nisso, talvez tenham sido, pá, quê? 50 horas, 60, só para ter uma ideia da proporção do que eu teria de estudar para ser consultor imobiliário. Dois anos depois, é preciso renovar a licença. São mais de 90 horas. E para eu ser broker, para eu ter a minha, como se fosse em Portugal, licença à MI, eu tinha de já ter sido consultor imobiliário há pelo menos 5 anos. 5 anos. Portanto, eles aqui cortam logo aquelas pessoas que dizem, ah, vou testar o mercado imobiliário, eu vou vender a casa da minha prima. Pá, ok, podes tentar vender a casa da tua prima, mas 190 horas ainda é um tudinho. Vai ter de investir. Vai ter de investir. É que 190 horas é muito tempo, não é? E, portanto, eu queria só trazer aqui para esta conversa que realmente é pena em Portugal não haver maior filtro em quem pode ser consultor imobiliário, como é feito aqui nos Estados Unidos com estas leis e acho que podia ajudar o nosso setor a ser melhor visto. É, mais profissional, mais seguro, né? Mais seguro também, né? Vamos voltar um pouquinho, até para quem não conhece a Relieve, acho que era interessante a gente falar um pouquinho sobre o porquê que foi criada a Relieve em Portugal, porquê que foi expandido para os Estados Unidos, né? Então, só para a gente contextualizar um pouquinho mais, porque às vezes as pessoas dizem, ok, mas o que é a Relieve, porquê que ela nasceu em Portugal, porquê que ela foi para os Estados Unidos, então vamos contextualizar e falar um pouquinho sobre a Relieve, para que as pessoas conheçam um pouquinho mais. Sim, não, sem dúvida, eu gosto sempre muito de falar da Relieve, obviamente, eu sou sempre suspeito no que eu digo, mas é engraçado, como o negócio da Relieve Portugal é um pouco diferente, bastante diferente do negócio da Relieve nos Estados Unidos, mas como o propósito é exatamente o mesmo, só que quando é que esses dois propósitos vão cruzar no tempo, aí é que é a questão, porque nós em Portugal somos uma imobiliária que apoia empreendedores que fazem transações, compra e venda, maioritariamente. Nós nos Estados Unidos só focamos em arrendamentos, ou seja, os nossos consultores não fazem uma transação por mês, compra e venda, é só arrendamentos. E nós no ano passado só em Austin, Texas, onde eu vivo, fizemos mais de mil arrendamentos. Para terem uma ideia, a nossa melhor consultora este ano fez 260 mil dólares só em arrendamentos, a segunda melhor 220 mil só em arrendamentos, por aí em diante. Porque as pessoas nem sempre compreendem isto em Portugal, como há tanta escassez de imóveis para arrendar, as pessoas nem compreendem como é que o nosso negócio nos Estados Unidos é só arrendamentos. Só que nos Estados Unidos e onde nós estamos, no Texas, é um estado muito pró-business. O Estado, a política, quer ajudar os empresários. Em Portugal quer-se cortar os empresários. E portanto, quando no Texas vocês juntam a ver muitos espaços, terreno para construir, com facilidade de obtenção de licenças e de construção, com bons, favoráveis impostos para as empresas, vocês de repente têm milhares de pessoas a mudar-se da Califórnia, que é mais bonito, tem o mar, Los Angeles, tudo isso. Ou de Nova Iorque, também é super bonito, mas que não têm bons apoios a empresas, para cá. Consequência, constrói-se e há muita oportunidade para arrendar. Portanto, o nosso negócio em Portugal é muito tradicional, compra e venda. Nos Estados Unidos é só arrendamentos. Mas o que é mais importante ainda do que o que é que vocês transacionam? Se é arrendamentos ou se é compra e venda. É o propósito da plataforma. O propósito da plataforma é com base numa coisa com que vocês começaram este podcast, que foi, o mais importante já não são as marcas. Não é a Remax, nem a Keller Williams, nem a Sentry, nem a XP. O mais importante é o consultor e a sua marca e como é que ele se posiciona. Cada vez menos os consultores querem dizer que é Remax ou dizer que é Keller Williams e cada vez menos aparece na comunicação deles. Então, se não aparece na comunicação deles, o que é que realmente interessa nesse parceiro? São os recursos que efetivamente lhes dão. E a nossa visão na Relive é que os recursos que realmente interessam hoje em dia nem é tanto o CRM, a parte da documentação, a parte processual, advogado, porque a maioria dessas coisas subcontratam-se. Melhor ou pior. A grande valia é a marca do consultor e como é que ele utiliza esta marca nas redes sociais. Então, para vocês terem um exemplo, o que o nosso negócio nos Estados Unidos, vamos falar primeiro nos Estados Unidos, conseguiu fazer este ano, para passar de ter faturado, quando eu cá cheguei, 140 mil dólares, para no ano seguinte faturar 1.4 milhões, foi, nós dissemos assim, ok, temos aqui uma app, uma plataforma, que tem um CRM, que tem a parte da documentação, que tem trainings, tem marketing, mas vamos tentar focar em ajudar os nossos consultores a chegarem a mais pessoas nas redes sociais, porque é através das redes sociais que eles captam a maioria das leads. E tivemos sorte, porque fomos pescar uma rapariga a Houston que tinha um milhão de likes no TikTok, fomos pescar outra rapariga aqui em Austin que era outra crack do TikTok, outra que era muito boa no Instagram, e começámos a criar conteúdo com elas, a desenvolver conteúdo com o nosso full-time content manager, com edição baseada em AI, com lyrics, com captions, uma série de coisas que faziam com que, se tu tens 5 mil views em média nos vídeos, nosso objetivo é fazer-te passar a 50 mil views. Porque nós sabemos que se isso acontecer, tu vais ter 10 vezes mais leads, e tu vais gerir o teu negócio através dessas leads. Então, só para terminar e para também não vos aborrecer, já que já vou longo nesta descrição, a nossa plataforma, o que faz aqui nos Estados Unidos, é foca muito na geração Z, os Gen Z e os Milenials, malta entre os 18 e os 39 anos, e ajuda-os, através da nossa plataforma, da nossa app, da nossa comunidade, a potenciar as suas marcas e a sua exposição nas redes sociais. Porque aí é onde começa o negócio todo. Depois as leads vêm, os proprietários, os vendedores, toda a gente vem. E agora, o nosso desafio é, como é que nós transportamos isso para Portugal? Porque o perfil de consultor é diferente, a idade é diferente, a expectativa é diferente. Mas é esse o objetivo. Ou das redes sociais é diferente, é diferente em Portugal também. Mas é esse o objetivo. E eu deixo-me só dizer que eu acho que o Márcio, em particular, não só porque é nosso parceiro, mas porque acho que tens um nível de conteúdo top, e again, digo isto não é porque és nosso parceiro, porque sou suspeito, claro, é porque o teu nível de conteúdo é American Style. O Márcio é o tipo ideal de parceiro que é Relieve, que quer ter em Portugal, e que já tem nos Estados Unidos às dezenas. Que é uma pessoa que sabe quanto é que a sua marca vale, não tem medo de se expor nas redes sociais, tem boas noções de design e de comunicação, e portanto cria bom conteúdo. Eu dou o exemplo de um dos últimos vídeos que tu fizeste, em que começas com aquele pedido de casamento. Isso é o vídeo que nós mais estamos a apostar nos Estados Unidos, que são vídeos de 7 segundos. E aquele vídeo é enorme. Aquele vídeo é enorme. Eu fiz uma edição para 15 segundos ou 20 por aí, e tem uma coisa, já aproveito e falo a minha linha de raciocínio também, porque tem para fazer o looping, não é? O objetivo desses vídeos de Heels é fazer ali o looping, as pessoas estarem a ver duas, três vezes sem parar. Então eu fiz o corte da fase inicial do vídeo, que é a parte que eu tiro do bolso e pus e se corta no fim do vídeo. Parece que ele faz um looping. Eu estou sempre, vou, falo, volto, vou, falo. Então a pessoa está sempre à espera de ver mais, mas na verdade está a repetir o vídeo três vezes. Então isso é um alcance completamente diferente do restante. E esse é um exemplo perfeito da audiência, de reach. O que nós neste momento estamos a fazer nos Estados Unidos, em escala, que vocês vão começar a ver na empresa americana, agora muito em 2024, e que depois vamos trazer para Portugal, é o objetivo é, todos os dias, a nossa equipa está com os consultores a gravar conteúdo. Todos os dias os próprios consultores, que muitos deles já são 100% independentes, gravam eles conteúdo e enviam-nos. E nós ajudamos na edição, na produção, na publicação, para ajudar sempre o algoritmo a puxar aquele conteúdo para a frente. E cada vez mais estamos a fazer isto com recurso à inteligência artificial, em vez de dizer artificial intelligence, misturei o português e o inglês, para isto cada vez mais ser automatizado pela plataforma. Porque em Portugal os nossos consultores usam a nossa plataforma. Para a documentação, para a inserção de imóveis, ok, é um princípio. Mas nos Estados Unidos eles já usam a aplicação para tudo. Tudo, tudo. Todo o seu negócio passa lá. E então é isso que nós agora queremos trazer para Portugal. O meu sonho era que em Portugal, se nós daqui a três anos pensarmos quem é que são os dez maiores consultores e consultoras de Portugal. Nós não pensamos se é Relive, se é Remag, se é Centro. Não interessa. Nós pensamos em dez nomes. E pensamos nesses nomes porquê? É pá, têm conteúdo top nas redes sociais. Pois é claro que são bons consultores. Acompanham os processos, negociam bem, fecham, são éticos, são honertos. Mas a nível de exposição nas redes sociais são top, top, top. E eu gostava que esses próximos dez em Portugal fossem parceiros da Relive. Esse é o sonho da plataforma. Agora demora um tempinho a construir, não é? Claro, é normal. Mas acho que explicaste muito bem. Zé, obrigado por antelogir. Entretanto, eu ainda hoje publiquei um corte de um episódio nosso. Acho que foi com o Noé Pereira, até onde falamos sobre a geração de líderes, de tráfego pago e tudo mais. Que é algo ainda um pouco novo para o consultor imediário cá em Portugal. Que não sabe ainda muito trabalhar, mas já vejo muita malta. Ainda por mais malta nova. Temos o Lucas, por exemplo, que é um exemplo, não é? E que trabalha muito bem em branding pessoal. E trabalha muito bem ali a visita virtual aos imóveis. Portanto, e falaste eu neste vídeo, neste corte que publiquei, falei justamente sobre isso, não é? Porque acho que é um pouco a minha opinião e é do Michael também. E nós falamos sempre isso no podcast. Que eu acho que há muitas ferramentas, há tecnologia que está aqui para servir-nos para poder não termos de estar a fazer os mesmos métodos de cinco, dez anos atrás, não é? E isso não se atualizou. Ainda continuamos a bater portas. Muitas pessoas que têm Portugal. Ainda continuamos aqui a fazer chamadas a frio. Claro. Ok, cada um tem o seu método. Não digo se está certo nem está errado. Mas eu acho que temos uma plataforma, não é? Temos o TikTok. Temos o Short também do YouTube. Temos também aqui o Instagram. Portanto, nós conseguimos criar um perfil. Eu até digo, meu cartão de visita, meu Instagram. Agora, neste momento. Não, quase não tem papel o cartão de visita. E, portanto, eu acho que isso temos que aproveitar. E depois tem um grande diferencial, que não sou eu que vou atrás da lead, não é? Eu vou bater a porta da casa, eu vou fazer um posicionamento, eu vou ligar para ele, não é? Quero vender a sua casa comigo, eu sou a melhor pessoa, tal, 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 tal. Não sou eu que vou fazer isso. Ele próprio, que me reconhece como uma autoridade do mercado imobiliário. E, pá, quando eu tiver que vender a minha casa, vai ser com ele. Porque ele é uma autoridade. E depois, publicando todos os dias, sendo constante, tendo bom conteúdo. Portanto, eu vou estar sempre ali na cabeça dele. E ele sempre vai me ver, vai me ver, vai me ver. Portanto, eu acho que eu acredito muito nesta forma. Por isso que trabalho muito, nesse sentido, também as redes sociais. O Michael também trabalha. O Michael é um exemplo, para mim, de parte aqui de tecnologia com drone, com visitas virtuais e tudo. Eu acho que está muito a frente em relação ao mercado. E, portanto, eu acho que é isso que a gente está sempre a botar nesta tecla. É que as pessoas nos veem como autoridades. E ela própria, a própria lead, o próprio proprietário, o próprio comprador, que vai me ligar ou vai entrar em contato comigo porque quer trabalhar comigo e gostou de mim. Portanto, isso é um grande salto, não é? E eu crescendo a visibilidade, consequentemente, como disseste muito bem, as leads vão aparecer. E eu não tenho objeções. Se é exclusivo, se é 100%, se é 6%. Não tem. Porque a pessoa já colocou na cabeça dela que quer trabalhar com esse consultor. Portanto, por isso eu acredito muito, muito, muito aqui nas redes sociais também. E estás a trilhar um excelente caminho. Uma coisa que vos quero dizer é, aqui com dados americanos, nos Estados Unidos, porque isto acaba por sempre, vem dos Estados Unidos para Portugal. Dos Estados Unidos, há 1.6 milhões de Realtors. Consultores imobiliários há mais, mas Realtors com a marca há 1.6 milhões. Desses 1.6 milhões, a média é de 56 anos. Em média, o consultor tem 56 anos. Apenas 15% têm 39 anos ou menos. Só 15% é que têm 39 anos ou menos. Mas qual é que é a questão? Esta nova geração, Gen Z e Milenials, dizem os estudos que eles estão à espera de encontrar a sua própria casa através das redes sociais. Porque eles passam tanto tempo no Insta e no TikTok, que eles estão mais predispostos a encontrar lá a casa do que a ir para uma... Em Portugal é um monopólio do idealista. Mas nos Estados Unidos, para ir para uma das... Não cortem este reel, se faz favor. Para irem para uma... Para irem para... Nos Estados Unidos há 1.001 plataformas. E eles não vão para as plataformas. E o que é que eu quero dizer com isto? É que cria muito mais força à malta, como tu estavas a dizer, Márcio, e o Michael também faz isto muito bem, que têm posicionamento nas redes sociais. Agora vou-vos dar um exemplo. A minha mãe tem um imóvel para vender em Orem. A Relive não tem parceiros em Orem. O que é que eu fui fazer? Fui ao idealista, procurei imobiliárias no idealista. Primeira coisa. Depois fui aos sites das imobiliárias. Comecei a olhar para a cara das pessoas. Comecei a tentar encontrar o Instagram delas. A quem é que eu vou entregar o imóvel? Eu vou entregar o imóvel ao consultor que estiver a transacionar, tenho que conseguir ver que ele está a fazer publicações, CPCD, escrituras, angariações, a um consultor que tenha volume, que me mostre caraças, arregaça as mangas, e vou para a frente, e que me mostre conteúdo, consistência. E, portanto, a minha decisão do consultor imobiliário baseou-se no Instagram. Não é impressionante? Porque se calhar há lá outra pessoa que vende mais imóveis que aquela pessoa, mas que não tem Instagram. E eu, para mim, eu não acredito que uma pessoa me vá vender o imóvel hoje em dia sem ter Instagram. Obviamente que o imóvel vai ter a maioria da geração de leads pelas plataformas, mas não pode estar só dependente das plataformas, porque isso é um trabalho fácil. O trabalho do consultor que diferencia e que pensa a longo prazo tem que ter um posicionamento também nas redes sociais. E aquele consultor, a quem eu dei a angariação, calha-se uma angariação que parece doar. Só que não é doar. Aquilo é todos os dias a publicar. Todos os dias a consistência. O que eu costumo dizer à minha equipa aqui nos Estados Unidos é Perception is reality. Se não está nas redes sociais, não aconteceu. Não aconteceu. Se não está nas redes sociais, não aconteceu. A nossa equipa aqui nos Estados Unidos, em Austin e agora em Dallas, todas as semanas reúne-se. Pá, reúnem-se. Vão beber café, falam do mercado, fazem uma tour a uma nova property. E eu digo aos Celesteam Leaders, se não houver uma fotografia e um vídeo para colocar no Instagram, isso não aconteceu. Porque eu estou tão interessado com as 20 pessoas que vão estar lá a ver café, como nas outras 20 mil que não estão lá e gostavam de ter estado. E eu quero que todas saibam. Desculpem lá, foi uma história mais uma. Mas as redes sociais, as redes sociais, elas conseguem trazer uma conexão com o outro lado. Então, é isso que você falou, essa parte de você ir procurar ver o profissional, como é que ele se comporta nas redes sociais, como é que ele se apresenta. Isso traz uma garantia maior. Então, se a pessoa se apresenta bem, cuida da sua imagem, essa é a minha percepção e a percepção que eu sei que tem dos clientes. Eles pensam, se ele cuida bem da imagem dele, se ele gera um conteúdo legal, o que será que ele vai fazer com o meu imóvel? Cria aqui uma expectativa bem interessante. E aí, não é só usar as redes sociais, é saber usar as redes sociais. Não adianta você, eu sempre brigo, não adianta você ter uma Ferrari e não saber dirigir. Não vai adiantar em nada. A experiência vai ser horrível. Então, o Instagram, ele é sim um cartão de visita atual hoje em dia. Ninguém mais fica pegando o cartãozinho na mão, praticamente. O cartãozinho é uma perda quase que de dinheiro e poluição, porque é impressão de papel, a pessoa vai anotar o teu WhatsApp, vai abrir o teu Instagram e vai jogar o papel fora. Mas vale levar ela direto que o Instagram tem tudo. Lá tem o site, a pessoa pode mandar uma mensagem para onde ela quiser, seja por WhatsApp, seja por DM, enfim. E lá você se conecta com... Ela consegue ver o teu trabalho, um portfólio. Lá é um portfólio do teu trabalho. Então, tu não precisa gastar muita saliva tentando se explicar aquilo que você faz ou não, até porque a gente sabe que é falar com o que é um falo. E esse foi um problema que eu sei que há muito tempo teve, em que os corretores, os consultores, eles falavam que faziam mil e uma coisas, mas na prática só queriam fechar o contrato e quando fechavam não faziam tudo aquilo lá. Então, a parte do Instagram, das redes sociais, veio para trazer também transparência. Ah, se o Marcio diz que faz um tour virtual 3D, eu vou acessar lá a rede social dele e vou lá ver se ele faz esse tipo de material. Eu vou lá acessar o site dele para ver se realmente as fotos são de qualidade, se ele faz essas apresentações de vídeo. Então, acaba para a rede social ser uma plataforma de transparência em que você consegue escolher a pessoa que você vai trabalhar e acompanhar ela, e acompanhar o dia a dia dela. Então, traz aqui uma segurança maior para o outro lado. Então, saber trabalhar as redes sociais é algo que eu acho que sim, os Estados Unidos estão bem à frente. Quando eu digo os Estados Unidos, eu também puxo aqui também para o Brasil, porque o Brasil também está bem avançado a nível de marketing digital, a partir das redes sociais. Eu acho que o brasileiro também já entendeu o poder que tem e é uma ferramenta poderosíssima. Depois que você aprende a trabalhar com ela, acho que hoje não tem ninguém que tenha aqui algum sucesso que não tenha uma rede social muito bem elaborada ou que não tenha aqui uma geração de conteúdo. Todo o resto, ou se adapta, acaba por ficar aquilo que o José falou, acaba por não existir, porque você não consegue perceber, não consegue ver ele em canto nenhum. Mas, girando aqui um pouquinho o assunto até para a gente conseguir explorar outras coisas, o que você vê hoje em 2024, a gente sabe que tem muitas das inovações, das coisas que empuxam um pouco do imobiliário no mundo, é os Estados Unidos. José, o que você vê como algo que está em 2023, em 2024, vem a ser tendência, algum formato? A gente já falou muito das redes sociais, mas para mim já não é hoje, isso aí já há dois anos vem acontecendo essa transformação, então a gente acaba chovendo molhado, porque isso já é algo do hoje, do consultor imobiliário, mas alguma tendência, alguma diferença que aí já está sendo feita, que você vê que tem um poder grande de ir para a Europa, ir para Portugal e, enfim, impulsionar o consultor imobiliário de hoje? Eu acho que a grande diferença, a grande transformação que já está a haver aqui nos Estados Unidos e que vai passar para a Europa em breve é as imobiliárias, a não ser que sejam muito grandes, a não ser que tenham 10 lojas, 12 lojas, a grande maioria não ganha dinheiro, as imobiliárias não ganham dinheiro e os consultores é também um número muito reduzido que realmente ganha dinheiro. Cada vez mais entram novas imobiliárias no mercado porque também não há barreiras à entrada e então estas novas imobiliárias não têm nada para oferecer, não têm marca, não têm pessoas, não têm tecnologia, não têm nada para oferecer. Uma nova Remax que abre amanhã, Remax 352, não tem nada a oferecer ao novo consultor, não tem nada a oferecer e portanto isto cria muitas dificuldades à inovação e à transformação porque os grandes que lá estão no topo não querem mudar, eles estão bem como estão, até porque mudar envolve também mudar a estrutura das comissões e o que está a acontecer é que as novas imobiliárias entram no mercado dando o máximo de comissão ao consultor o que faz com que elas não ganhem dinheiro, não ganham dinheiro, o consultor é que ganha dinheiro mas depois como a imobiliária não ganha dinheiro também não consegue reinvestir então anda sempre naquela corda-dama que não vai nem deixa de andar. O que é que eu sinto que nos Estados Unidos está a acontecer que é que é espetacular? Em primeiro lugar já falámos que é cada vez menos a marca é importante, cada vez o mais importante é a plataforma e se a plataforma tem de dar serviço ao consultor ou seja estavam a falar em anúncios nas redes sociais a Relief nos Estados Unidos tem uma pessoa full time que só faz anúncios nas redes sociais pessoa que tem vídeos na nossa academia de training a explicar aos consultores como é que eles podem investir os primeiros 500 dólares em paid campaigns na Meta ou no TikTok portanto há essa parte do serviço e da marca pessoal mas cada vez mais eu sinto que os brokerages não é? empresas de mediação imobiliária têm de cobrar pelo serviço é quase uma monthly fee ou uma subscrição anual e estar mais dependentes disso e menos dependentes da comissão porque as grandes imobiliárias uma pessoa entra lá e dizem que é 50-50 isso nos Estados Unidos acabou eu não estou a ver quem é que hoje em dia entra a não ser que seja o ultra júnior e esteja a entrar numa imobiliária ali da terra um franchising aqui de uma cidade remota no Texas franchising da Keller Williams de uma cidade qualquer no norte do Texas ninguém entra a 50-50 ou a 60-40 entram com comissões mais altas e portanto eu acho que o caminho cada vez mais é as imobiliárias ganharem pelo serviço porque esta coisa de ganhar por comissão cada vez menos se faz tanto que as maiores imobiliárias dos Estados Unidos as que mais crescem a EXP Realty a EXP e a Real Brokerage elas pagam 100% aos consultores quando eles atingem mais do que um certo X de faturação portanto o que faz diferença depois é o serviço é que tipo de serviço é que elas conseguem prestar ao consultor pois elas vão buscar dinheiro nesses serviços através de prestação de serviços mensais É uma mudança que você diz na parte estrutural de como funciona uma agência mais ou menos isso é deixar talvez de ser uma agência e ser plataformas que trazem todo aquele suporte a nível de estrutura CRM acesso a portais treinamentos formações e tudo mais mas o pilar principal dela é sempre o consultor imobiliário porque hoje em dia como você falou hoje em dia já vem mudando mas a gente ouve muito falar da marca como pilar principal e o consultor é aquela rotatividade foco em prospectar novos consultores recrutamento em massa então eles ganham muito nessa rotatividade isso é o que traz dinheiro hoje e até o brinco que é mais essas agências grandes fala-se mais sobre pessoas e recrutamento sobre imóveis sobre venda de imóveis porque parece que o negócio dela é recrutar e para mim também me fazia muita confusão principalmente quando eu entrei aquele bombardeamento de mensagens que quem é consultor imobiliário sabe que recebe inclusive as pessoas não querem saber a sua história nem querem saber nem entram eu estava montando a minha própria agência montei a sal e mesmo assim tinha pessoas querendo me recrutar sendo que eu tinha acabado de lançar a minha própria marca que não fazia sentido algum eu poderia até estar me convidando para tomar um café para conhecer coisas diferentes conversar sobre coisas diferentes mas não eu vejo que é um recrutamento em massa então eu também vejo que isso está mudando a pequenos passos em Portugal e nos Estados Unidos eu sei que está a grandes passos eu já vi essa transformação inclusive a Relive trouxe esse modelo de negócio para Portugal que é mais uma plataforma e é mais oferecer recursos e serviços que necessariamente uma agência que é focada em recrutamento então acho que eu acho que desculpa Michael eu acho que é um pouco neste momento ouvi-los aqui agora refletir um bocadinho e pensar um bocadinho sobre esse assunto eu acho que neste momento é mais quase que os consultores prestam serviço para as imobiliárias não é? porque se eu porto eles 50-50 eu é que faço tudo eu é que angari eu é que pago as fotos eu é que faço tudo eu que ponho no portal tudo bem dão o apoio do portal mas se eu quiser um destaque tem que ser eu a pagar portanto eu eu presto o serviço ao cliente portanto não é? mas também presto a imobiliária porque depois eu vou partilhar a comissão com eles e eles não fizeram nada pronto claro que dão todo o apoio não digo que não mas a maior parte do trabalho foi meu não é? e passarmos disso de um consultor a prestar serviços para uma imobiliária de uma imobiliária prestar serviço ao consultor acho que é um pouco isso não é? porque aí acho que quando viramos plataformas eu presto um serviço ao consultor porque normalmente esses consultores que mexem com o mercado já têm equipas não é? eles não conseguem fazer sozinhos raras as exceções mas tem sempre um assistente para cuidar ali da parte processual já não utiliza assistente da imobiliária eu tenho que ter uma própria porque o volume de negócio é tão grande às vezes a 2, 3, 4, 5 CPCVs na semana escrituras e tudo ele não consegue depender do departamento processual ali da imobiliária que tem mais de 100 consultores para atender não é? então ele precisa de uma não é? então depois precisa de outros consultores para trabalhar os compradores que ele não consegue dar vazão porque o foco dele é na angriação para poder fazer a roda girar então ele não consegue fazer sozinho ele precisa de equipas e esses consultores no fundo não precisam que a imobiliária não é? cobre os 2, 50, 70, 80 não é? até para poder fazer e ensinar ele as coisas que ele já está num ritmo tão grande ele precisa é preciso de uma pessoa que vai cuidar das minhas redes sociais preciso de um fotógrafo contratado só para as minhas angriações para isto preciso de portanto ele precisa de serviços de um pack de serviços porque ele já tem a máquina dele a funcionar então acho que daí passa a ser a imobiliária para estar um serviço ao consultor acho que pode ser uma tendência penso eu e algo engraçado que eu vi é algo engraçado que eu vi num patrocínio que eu recebia acho que foi ontem antes de ontem que eu vi uma agência imobiliária fazendo ali um patrocínio de recrutamento dizendo que é a imobiliária que dá 100% de comissão para os seus consultores obviamente que deve ter ali uma escala mas 100% e aí aquilo que o José falou faz todo sentido porque se você também não se a agência não fatura e não ganha para que ela possa sempre inovar trazer coisas novas como é que ela vai crescer como é que ela vai buscar soluções novas como é que ela vai porque querendo ou não uma empresa ela tem que ter um ganho porque ela tem que ficar investindo esse ganho em crescimento inovação então eu achei bem engraçado e eu fico pensando ok, mas então o que ela está oferecendo para o consultor qual que é o benefício do consultor eu mesmo teve eu fiz uma vez uma entrevista para uma marca grande que tinha escalas ia até os 100% então eles ficavam com um valor anual lá e aí eu fiquei pensando mas e da onde vocês vão tirar dinheiro então para me oferecer mais suporte para vocês irem atrás de mais ferramentas e isso me fez com que não que eu não entrasse neles por esse motivo porque o consultor hoje acredito que ele não os que procuram comissão eles vão achar comissão e tem empresas que pagam 100% e eu nunca fui para esse lado porque eu pensei não, tem que ter um ganha-ganha se eu também não der um valor de lucro para essa empresa onde ela vai buscar recursos então é uma coisa engraçada de se ver e aí não sei da onde que elas aparecem essas agências e também não sei como é que vai ser o futuro delas ou é rotatividade ou eles apostam que os consultores não faturam muito para não chegar na escala de 100% e aí isso é um tiro no pé e eu acho que as pessoas percebem isso os consultores que faturam bem eles percebem que podem estar ali sendo engessados a não faturar tanto porque daí é prejuízo para a agência é o que eu digo sempre do modelo da Keller Williams e tantas outras se uma agência se um broker deixa de ganhar dinheiro com um empreendedor quando esse empreendedor se torna bom qual é que é a vontade de criar por exemplo eu estava a falar com a nossa melhor consultora do ano passado 260 270 não sei quanto é que quanto é que faturou exatamente e a minha questão para ela e para a equipa para o back office já somos 10 pessoas a trabalhar foi como é que nós te ajudamos a passagens de 260 270 para 350 porque é uma pessoa uma pessoa a fazer arrendamentos em média a 1500 dólares do arrendamento é preciso vir há muitos francos mas é essa a questão porque nós conseguimos captar o interesse de outros empreendedores utilizando o exemplo deste empreendedor e portanto esta empreendedora tem de estar sempre a crescer portanto é claro que a plataforma tem de ganhar algo com o crescimento de faturação deste empreendedor agora ganhar tudo na comissão com aquelas divisões de comissões tradicionais que vemos a Remax sempre a fazer em que começa às 50 e depois o puro ganha 70 e tal eu não acho que o futuro vai muito por aí acho que Portugal ainda está muito agarrado a esses temas de comissões porque em Portugal ainda se acha que o tema de rede faz toda a diferença e portanto as pessoas têm medo de sair das redes as pessoas veem uma Remax e associam-se muito ao facto da Remax ter 10 mil consultores para não querem sair para outras imobiliárias e eu acho que nos Estados Unidos o tema da rede não é muito falado o tema da rede não tem a mesma dimensão quando as pessoas lá estão estão todas nos portais estão todas nas redes sociais é outra rede é a rede social é outra rede exatamente e portanto eu acho que isso é uma das grandes diferenças que podemos notar em Portugal e eu gostava de ver é um desafio que deixa a nossa indústria e é um desafio também para a Relive Portugal não é? falamos muito da Relive dos Estados Unidos mas o objetivo como já disse várias vezes é trazer ao máximo esta inovação e esta mecânica para Portugal eu desafio as imobiliárias a focarem no que realmente oferecem aos seus consultores e não pode ser dizer que colocam nas plataformas com anúncios XPTO nas plataformas isso é tudo igual a única diferença é se pagam 1500 euros ao idealista ou se pagam 2000 e se negociam um agente pró isso é tudo igual se tratam mais a qualidade dos anúncios ou não no back office mas isso já nem é elemento diferenciador isso que é o básico é ter anúncios em condições eu desafio as imobiliárias a pensarem um bocadinho no passo seguinte estou a ler aqui de um slide da Relive nos Estados Unidos how do we help our agents comunidade empreendedora está tudo dentro da nossa app e dos chats e tudo lá a malta está sempre a comunicar e reúne-se todas as semanas e tem eventos de celebração também cutting ads nós chamamos de mesmo cutting ads sem vergonhas com toda a humildade e com toda a confiança cutting edge technology porque efetivamente cá nos Estados Unidos e digo outra vez vamos levar para Portugal toda a gente usa a app para tudo estão a ver quando uma pessoa diz ah a nossa app é muito boa mas depois ninguém a usa não porque toda a gente tem de usar a app para toda a gestão de negócio americana também ajuda a geração americana ser mais nova em média o consultor tem 26 anos já nasceu agarrado a um telemóvel fica mais fácil depois social media viral marketing viral marketing isto tem de ser como é que nós falamos com uma consultora que tinha 500 views e com a nós que tem 5 mil tem de ser este o KPI e depois o training academy tem de ser interativo há imobiliários que fazem isto bem têm muitos trainings presencial convidam pessoas nós temos isto tudo através da app portanto vem tudo através da app e muitos 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 trainings que estão a acontecer depois o que isto precisa é a consistência é como nós nas redes sociais se uma training academy para ser boa tem de estar de quase dia sim dia não a ter um novo vídeo eu agora entro na app e o último vídeo que tem é a Giselle que é a nossa agent em Houston que tem um milhão de likes no TikTok e é a Giselle a explicar como é que ela teve um ano a publicar e não tinha resultados nenhum e depois fez um clip que teve centenas de milhares de views no TikTok e a partir daí ela só gera o negócio dela através do TikTok 90% das leads dela vem do TikTok e depois por fim chamamos-lhe Gamified Financial Incentives que é ajudar o empreendedor a estar sempre a ter um novo objetivo porque esta é a nossa dificuldade todos nós eu Michael Márcio quem está a ver é sermos empresários por conta própria sem o chefe é muito duro é muito duro e portanto juntarmos a malta nesta comunidade nesta plataforma e incentivá-los sempre a chegar mais longe com desafios pá desafios de equipa desafios financeiros desafios de número de clientes servidos desafios de maior lease do mês no outro dia uma consultora nossa fez um arrendamento de 5 mil dólares pá é giro fez um arrendamento grande não é e portanto eu acho que esta envolvência que eu gostava de desafiar as imobiliárias em Portugal a terem e a tentarem criar isto mais do que falarem do que já é passado passado é pá é remax dizer junta-te a nós porque nós temos a maior rede de Portugal ok a maior rede de Portugal há 20 anos não era e daqui a 5 ou 10 também não sabemos se vai ser portanto focar-nos noutras coisas de maior valor acrescentado para os consultores imobiliários porque o negócio das imobiliárias são os consultores e tem de se entregar muito mais valor muito mais valor aos consultores porque senão é exatamente o que o Márcio diz começam a ser os consultores que estão a prestar valor às imobiliárias e não é o contrário e depois eles vão dizer pá porque é que eu abdico de 50% do que eu ganho pá é a mesma coisa que tu abdicares de 50% da tua empresa entra um sócio que diz olha eu compro 50% da tua empresa tens de me pagar todos os meses uma porcentagem do que faturas pá tu ficas um bocado abananado e portanto este é o meu medo entre aspas por isso é que eu vim para a América porque eu não quero ser apanhado em contrapé nesse ciclo eu quero fazer parte do próximo ciclo o ciclo que dá real valor ao consultor e portanto por isso é que foi tão importante este ano nos Estados Unidos nós termos conseguido chegar é uma pesada diferente né e a nível de quando a gente vai falar a nível de serviços obviamente que eu sei que mudando de país o serviço que o consultor presta é diferente ali em Portugal nós temos uma escassez de produto isso é fato né é por isso que também há uma crise de habitação então o nível de serviço o tipo de serviço é diferente mas quando se fala no mercado americano em que tem ali construções e mais construções como é que funciona a nível de exclusividade eu vi a parceria eu vim aqui para o Brasil também tirei a licença né então eu consegui aprender mais sobre o mercado brasileiro eu vi que tem uma interação também diferente a nível de o consultor com o proprietário o consultor com a construtora a construtora é muito mais parceira aqui no Brasil dos corretores mobiliários ela abre as portas dos corretores dá treinamento sobre os produtos dela traz eles para dentro faz campanhas de venda e aí em Portugal é uma dificuldade imensa em você fazer uma parceria inclusive ter comprador né eu perdi uma venda porque a minha compradora estava preparada para vender o imóvel para comprar o imóvel de uma construtora e ela falou olha estamos nos últimos nas últimas disponibilidades nos últimos apartamentos então a gente acabou por fechar para parceiros vamos vender nós mesmos então eu sei que muda porque são mercados diferentes por isso que eu queria que você abordasse um pouquinho como é que é os serviços aí nos Estados Unidos como é que é feita essa abordagem para o proprietário como é que é feita essa parceria também com construtoras eu sei que não é o core business da Relive aí que é mais arrendamento mais aluguel mas como é que funcionaria um pouquinho só para a gente também trazer essa visão de mercado aqui o que acontece nos Estados Unidos eu falo pelo Texas que é onde nós estamos agora tenho de focar no Texas só o Texas tem 30 milhões de habitantes portanto é é o nosso mercado como não falta construção nós podemos enquanto plataforma desenvolver relações com construtores com fundos de investimento sim, ajuda claro é sempre bom termos essas relações mas na verdade continua a ser rei ter a lead neste caso é a lead do arrendatário em Portugal seria a lead do comprador do cliente comprador aqui é a chave nós termos essa lead enquanto em Portugal é mais ao contrário não é a chave termos a lead do proprietário porque são os proprietários que há escassez agora seja a lead do proprietário ou seja a lead do cliente neste caso na América do arrendatário que nós procuramos eu acho que tudo passa na mesma pelas redes sociais porque é lá que eles vão dar e o negócio dos nossos consultores cá nos Estados Unidos é esse é publicar conteúdo nas redes sociais e esse conteúdo traz-lhes pessoas que querem arrendar um apartamento e portanto lhes pedem os seus serviços o que agora nos começa a acontecer muito é que essas mesmas pessoas que arrendaram depois ficam fidelizadas ao consultor claro que custaram do serviço e porque o consultor já tem todo o seu histórico financeiro e portanto utilizam o mesmo consultor para comprar para depois fazer a compra e depois aí acho que é relativamente parecido com com Portugal fazem-se parcerias com outras imobiliárias não há permitido não é permitido os plenos não é uma angariação de um lado há um cliente do outro portanto é 3% de comissão em média para cada lado 6% no total não há o pleno novamente não é legal haver plenos há agora até um grande processo nos Estados Unidos por causa disso e portanto fazem-se essas partilhas portanto eu acho que não sei se respondi à tua pergunta tem a nível então de serviços eu entendi e também é muito parecido com o Brasil e que em Portugal nós vamos atrás do produto ou seja do imóvel nós tendo imóvel nós temos aqui quase que garantido provavelmente uma transação aí nos Estados Unidos vocês vão atrás do cliente vocês fidelizam o cliente comprador ou arrendatário fidelizado ele vocês vão atrás então do produto então vocês não têm se o produto vocês têm é o cliente e aí vocês vão atrás é mais ou menos isso que funciona até por cá assinam-se os contratos com o cliente comprador há um contrato de representação do cliente comprador eu vou vos dar um exemplo quando nós comprámos eu e a minha mulher aqui casa nos Estados Unidos nós não tínhamos um realtor de confiança para fazer isso e portanto um realtor tivesse focado em transação em compra e venda os nossos consultores só fazem como vocês sabem em arrendamentos e portanto o que aconteceu nós vimos inúmeras casas na internet e depois tínhamos um consultor que nos estava a tentar vender o serviço dele de comprador ajudar-nos a comprar mas que depois era muito lento a responder às mensagens e quando nós pedíamos para visitar uma casa havia sempre uma complicação qualquer e nós nunca chegámos a assinar o contrato com esse consultor para nos ajudar na compra depois houve um dia que encontramos uma casa que gostámos enviámos uma mensagem e essa pessoa respondeu logo a dizer eu vou-vos mostrar essa casa depois nós fomos ver essa casa não gostámos da casa mas ficámos com uma ideia tal daquela consultora que dissemos olha nós confiamos em ti para seres a responsável por encontrar a nossa casa e assinámos um contrato de representação de seis meses portanto a não ser que tudo corresse mal e não encontrássemos casa nenhuma em seis meses também não era o nosso objetivo aquela consultora ganhou ali 3% de valor da casa que nós iríamos comprar então eu acho que isso é uma grande diferença para Portugal onde não há grande ligação aos compradores porque são muito desleais não é é é outra diferença o americano ele olhou para Portugal e veio uma leva muito grande de americanos indo para Portugal comprar a gente viu que eles tinham aqui uma sensibilidade diferente quando eles entravam em contato conosco parecia que eles queriam mesmo fidelizar uma parceria e tu via que eles não estavam ali de galho em galho é um pouquinho diferente do mercado ali do português que a gente via que as pessoas ficavam falando cada um com um consultor imobiliário e no final às vezes no final de uma procura de uma compra falavam com 10 15 e aí fechava o negócio então a gente viu eu percebi muito esse perfil do americano em querer mesmo criar uma conexão inclusive tem pessoas em Portugal que já trabalham de forma exclusiva com compradores então eles acompanham e eu tive o prazer de apresentar uma casa que eu tinha ali em Pinhal Novo por uma consultora que acompanhava um cliente comprador americano e ela tinha preparado tudo para ele desde o calendário desde o calendário de visitas até a reserva hotel e a pessoa confiou e a pessoa estava pagando ela além dela ganhar obviamente uma partilha de comissão ela também ganharia o serviço dela paga então isso é muito interessante porque eles realmente pagam pelo serviço porque eles veem valor então é uma outra forma de serviço praticamente que se preste então é bem interessante e falaste uma coisa interessante que não é permitido os plenos e isto por acaso desconhecia e é curioso acho que resolveria ter muitos problemas sim para vos dar um exemplo concreto eu vinha com aquela noção de mercado português e quando encontramos a casa que nós queríamos nós tínhamos a minha consultora de um lado a consultora para ajudar o cliente comprador mas eu sabia quem era a consultora do lado de lá que tinha a engariação e essa consultora tinha o contacto dos proprietários como é óbvio e eu tentei ao máximo chegar também ao lado de lá ao lado da consultora proprietária e ao lado dos proprietários e não é porque eu estivesse a tentar contornar alguém porque eu já tinha um contrato assinado em que eu ia pagar não era eu que ia pagar mas aquela pessoa que me estava a ajudar aquela realtor e ia receber a comissão dela já não havia forma de fugir a isso mas eu quis dar o extra mile e tentar saber quem estava do lado de lá para ter mais probabilidades da nossa proposta ser aceita porque nos Estados Unidos também não deixa de haver falta de casa especialmente aqui em Austin e nós queríamos muito esta nossa casa e eles disseram não, não isto não se pode mesmo fazer não se pode mesmo estar a fazer este contacto com o lado de lá porque tu tens um contrato assinado com esta tua representante e é com ela que deves falar porque ela é que deve fazer a ligação ao outro lado porque depois há muitas questões de liabilities e de insurance que existe porque lá está se alguma coisa corre mal alguém tem de ser responsabilizado e então divide-se muito um lado e o outro para que não existam estes conflitos de interesse porque no final do dia são conflitos de interesse que podiam existir se uma pessoa consegue estar dos dois lados porque depois nos Estados Unidos existe muita coisa existe a home inspection antes de uma proposta poder andar para a frente temos de ter uma pessoa uma terceira parte a vir fazer uma vistoria completa à casa para realmente perceber se a casa está boa ou má porque não queremos ter um cliente desculpem um consultor que vá visitar uma casa connosco e nos diga esta casa está maravilhosa como podem ver esta parede é fantástica isto não é pela dura isto por trás não está a cair de boa não, não isto está tudo ótimo cá nos Estados Unidos nenhum consultor faz isso porque um eles sabem se fizerem e se o proprietário descobrir eles vão levar um processo crime enorme e dois não podem fazer isso porque o inspector o home inspector vai lá precisamente tentar confirmar o máximo de coisas que possam não estar bem com a casa e portanto eu sinto que nos Estados Unidos está mais este risco estas liabilities estão mais profissionalizadas até para proteger todas as partes se repararem protege o proprietário mas também protege o comprador e protege o próprio consultor outro exemplo que eu vos dou nos Estados Unidos não se pode falar contra sem abrigos ou não se pode fazer o que quer que seja que não seja inclusivo para outras pessoas eu vou eu vou a um bairro visitar uma casa e pergunto ao consultor então este bairro é bom isto não há aqui sem abrigos ou muita coisa assim e ele não me responde o consultor o consultor diz sobre este assunto eu preferia não comentar acho que se pode informar sobre os bairros e sobre os demographics aqui aqui mas eu gostava de não comentar esse facto que é para não influenciar ali a tomada de decisão da pessoa excluindo ou uma raça ou uma etnia ou uma religião o que for são estas pequenas coisas que eu acho piada num bom sentido acho que mostra uma organização e um profissionalismo que faz um bocadinho falta que às vezes eu sinto que o mercado imobiliário em Portugal é um bocadinho ainda um faroeste eu pensei que vinha para o faroeste no Texas dos cowboys mas senti que há um bocadinho mais organização e isso é importante quando temos um mercado imobiliário português em que os preços estão tão altos há tanta escassez há tantos problemas políticos agora com a ministra da habitação que parece que está às escuras e gostava também de contribuir de alguma forma para que Portugal ande para a frente nesse sentido porque nós já estamos na boca do mundo posso-vos dizer que já aconteceu duas ou três vezes desde que cá estou estar com a Jéssica num restaurante ou numa loja e ouvir pessoas a falar em Portugal ah Portugal não sei o quê estou a pensar a ir a Portugal quero ir a Portugal fui a Portugal quero comprar em Portugal as pessoas estão a falar muito em Portugal nos Estados Unidos da América e então acho que agora temos de tentar também dar um passo em frente à inovação e à incredibilização do nosso setor para a malta continuar a confiar em nós em comprar lá e em investir lá e quem que na tua opinião agora eu vou te colocar agora numa saia justa como a gente disse na polêmica quem são os responsáveis hoje por nós não termos uma profissão regulamentada porque isso não é de hoje não é de ontem que nós tocamos nesse assunto e pedimos para que seja regulamentado e nada acontece são as grandes marcas é o presidente é a PNIP é o governo são quem que é quem que é o responsável por estar hoje né nessa situação e por que que não se muda né o que que restringe que na tua opinião acho que poderia ser aqui uma luz no fim do túnel ou são várias né não eu não sei bem na verdade eu estou a tentar não ser aquele imigrante e nós falamos todos a mesma língua somos todos imigrantes que sai para outro país e depois só diz mal do país que deixou eu estou a tentar às vezes vou fazer um post no LinkedIn e respiro um bocadinho e tento vá não carregues só em Portugal agora vá tu adoras Portugal vamos tentar pensar um bocadinho como é que como é que realmente devíamos contribuir e a questão é muito complexa percebes eu acho que a primeira coisa que Portugal tem de fazer é mudar de governo Portugal tem um governo socialista PS há muitos anos e desde o 25 de Abril que Portugal tem governos socialistas durante a grande maioria do tempo o que faz com que haja muito pouco apoio aos empresários à iniciativa privada e isso é logo um grande um grande tema que falta em Portugal para para podermos andar para a frente porque depois o resto o imobiliário as leis a construção acaba por ser um pouco uma consequência dessa boa tomada de decisão e o que que o nós como consultores ativos você acha que poderia ser o nosso papel nesse porque querendo ou não eu vou te dizer não existe governo maior do que as pessoas né do que um conjunto de pessoas então uma das uma das dos porquês do podcast que nós criamos né Márcio foi mesmo para unir uma comunidade e começar a bater em teclas nesse sentido sabe porque se se uma pessoa levantar a voz ela está sozinha infelizmente não faz muitas mudanças mas quando um dois três nós criamos uma comunidade em que todos falam a mesma língua e exigem o mesmo direito que né isso é um direito do consultor imobiliário hoje em Portugal ter essa profissão regulamentada até para trazer mais segurança para nós né isso é uma segurança não é só para o consultor também é para o proprietário é para o comprador como você já falou isso traz uma segurança imensa para todo um setor isso limita especulações isso melhora todo um nível de serviço querendo ou não o ramo imobiliário em Portugal tem uma grande responsabilidade no país né qualquer coisa que aconteça no imobiliário afeta o país inteiro né especulações bolhas tudo mais a gente viu o que aconteceu nos Estados Unidos com a bolha imobiliária que estourou ela afetou praticamente o mundo todo então a gente sabe a responsabilidade que é esse mercado né quem é profissional nesse mercado sabe a responsabilidade que tem né de não só ser focado em transações mas também para a evolução de uma sociedade então essa é uma é algo que eu realmente fico muito chateado e fico vendo possibilidades como é que nós podemos pegar um na mão do outro e fazer com que faça uma mudança porque se nós não nos juntarmos não vai acontecer e vai continuar e vai para frente essas grandes marcas também não tem aqui a grande necessidade até porque para eles também esse recrutamento em massa é viável então se começar a regulamentar as pessoas vão pensar três vezes antes de entrar no remobiliário né vai ser pessoas que vão ter que estudar pessoas que vão ter que investir nelas né porque querendo ou não como você falou também é o empresário e o empresário dificilmente você vai empreender em alguma coisa e vai ter retorno em um mês você tem que investir investir tempo investir dinheiro investir recursos plantar para depois escolher então eu acho que falta ainda nós em Portugal pegarmos uns nas mãos dos outros e falar poxa vamos criar vamos fazer a diferença vamos criar um futuro não vamos se adaptar ao futuro vamos criar o futuro né vamos criar essa regulamentação vamos atrás de quem precisa né então aqui é quase que foi um desabafo mas é algo que a gente vai tanto e o José tem um poder tão grande de mudança né porque você arrasta não só nas redes sociais no LinkedIn você tem aqui uma grande voz a gente precisa de pessoas que tomem a frente disso daí que façam essa porque se caso contrário a gente fica esperando sempre pelo outro pelo outro ou que alguma marca vai fazer algum dia mas isso não acontece infelizmente a gente sabe que isso não acontece se nós não fomos para frente né então mais um desabafo aqui porque eu sei que vocês ambos têm aqui eu vejo muito eu vejo praticamente todos os postos que o José que o José publica e você traz um monte de situações à tona né e ele dá aquela discussão tudo mais mas você está puxando uma discussão que ninguém quer tocar né e essa parte da regulamentação poucas pessoas querem falar sobre isso primeiro porque não sabem como fazer e segundo porque elas ficam reféns do tipo vou fazer o que se é assim né se é assim há anos qual que é o poder que eu tenho né mas o poder unitário realmente não existe mas o poder em conjunto existe claro né se cada um fazer a sua parte acho que acho que a gente pode mudar o mercado pudermos tomar duas decisões há de ser não votar PS em março essa é a primeira e a segunda sem dúvida tentar compreender como é que Portugal podia criar barreiras à entrada para ser consultor imobiliário se é um exame se é um estudo obrigatório se é uma prova o que for mas criar barreiras para que ser consultor imobiliário seja melhor visto e que as pessoas quando lhes ligam consultor imobiliário não fiquem a pensar quem é mais este a tentar enganar mas que sintam há uma confiança uma dignidade na profissão como eu senti quando a minha realtor nos Estados Unidos me contactou porque ela disse-me logo eu sou realtor desta marca tenho estas certificações tenho esta experiência e portanto criou ali apesar de ser super nova a rapariga criou ali logo uma base e o problema é que a malta entra nas imobiliárias e a primeira coisa que lhes dizem é peguem no telemóvel e liguem para os contactos do Idealista e do LX a malta nem sabe o que dizer e de repente o proprietário que atende à segunda já diz você nunca mais me liga que eu não quero falar consigo e isto descredibiliza o trabalho dos outros portanto eleições em março e tentarmos criar estas barreiras aos consultores envolviliários para só os melhores os que realmente querem cá estar poderem dignificar a profissão olha o grande quem entrou ai eu pedi para aderir isto foi sem querer agora já não sais não mas foi mesmo sem querer eu só pedi para assistir a isto não era fácil não era fácil não era fácil não era fácil este é bom é para peço este é bom não tem problema se quiser contribuir com alguma coisa se quiser contribuir com alguma coisa fazer alguma pergunta o objetivo é este o objetivo é este oi se calhar eu peço tudo olha é só mandar um abraço a todos peço imensa desculpa ter feito isto porque realmente foi sem inglês não tem problema não tem problema eu sei é que este senhor são oito da noite em Portugal está ele no carro de um lado para o outro a trabalhar depois os resultados acontecem a trabalhar e a ver a live estou a fazer visitas temos de estar a par de tudo depois também uma plateia destas com quatro pessoas com três pessoas fantásticas para só poder estar a ver olha muito sucesso para vocês peço mais uma vez desculpa porque eu estou a fazer isso de facto tem problema estou aqui para vos ouvir não é para falar obrigado pela participação Daniel olha muito obrigado malta gostei muito de estar aqui com vocês desejo-vos o melhor aqui no podcast continuem a dignificar a nossa profissão e a trazer gente interessante espero que tenha partilhado aqui algumas ideias sobre os Estados Unidos e Portugal há tanta coisa para falar é tão diferente que é difícil às vezes em uma hora partilhar tudo mas espero que uma ou duas coisas tenham ficado obrigado novamente a gente há de fazer mais e realmente isso aqui foi a primeira foi a primeira abordagem com o mercado americano o motivo das nossas lives é realmente trazer mais conteúdos então futuramente a gente pode fazer um novo convite para o José para falar sobre realmente temas específicos então a gente prepara uma live com coisas mais específicas então a gente vai bem mais preparado então é só para dar aqui uma pincelada Malta quem tiver aqui perguntas a fazer esse é o momento estamos indo para a reta final eu tenho aqui perguntas que vieram na nossa caixa sobre a vossa predição das taxas na compra de habitação não sei se tem alguma diferenciação dos Estados Unidos em relação às taxas os Estados Unidos vão descer muito este ano em 2024 e 2025 vão descer bastante o ano passado tiveram 7.25% mas este ano já estão a descer acho que penso que estão a 6.5% e diz-se que vai para 5% está a movimentar mais vinda não é? bom eu vi que o mercado o mercado americano ele tem aqui uma em 2024 tem aqui ótimas ótimas análises que vai ser positivo então é um mercado que e quando quando os Estados Unidos dizem que vai ser positivo ele acaba por impactar todo mundo é meio que uma cadeia e a gente tem que perceber que o mundo ele é um só e qualquer decisão que seja tomada em qualquer país do mundo impacta muito então a gente vê isso pela guerra por várias coisas que acontecem a gente viu sobre a bolha imobiliária em 2008 como impactou e as pessoas que estavam folgadas dizendo tem problemas é acontecendo nos Estados Unidos tem todo um mar de distância mas não no final impacta decisões impactam o mundo todo então impacta inclusive o nosso trabalho e isso é uma das coisas que eu sempre digo que o consultor imobiliário ele tem que estar ligado no tudo porque qualquer coisinha impacta o nosso negócio uma guerra do outro lado no Oriente Médio a empresa não vai impactar impactou uma guerra na Ucrânia impactou qualquer coisinha qualquer coisinha que aconteça no mundo impacta diretamente todos então por isso que é importante também o consultor imobiliário estar ligado nessas notícias aprender um pouquinho sobre tudo porque tudo vai agregar valor para também tomar decisões acho que o empreendedor sempre tem que estar com um pé à frente daquilo que está acontecendo tem que estar já antevendo aquilo que pode acontecer e já estar se preparando então acho que o melhor o melhor empreendedor é que ele já está preparado que pode vir então e a gente só consegue isso com com isso tudo tem ali a Fernanda Guedes nos Estados Unidos também existe taxa fixa e variável sabe responder essa questão sim também também existe é muito parecido essa parte bancária é muito parecida nos países Portugal no Brasil também é muito parecido e nos Estados Unidos tem outra pergunta também que eu fixei ali que é sobre a inteligência inteligência artificial vocês utilizam acho que o José já deu uma palinha aqui que utilizam poderia falar um pouquinho só rapidamente como é que vocês utilizam essa ferramenta como é que os tutores podem utilizar como é que pode impactar no mercado imobiliário vou dar-vos vou dar-vos aqui um exemplo tentar dar o exemplo mais concreto que eu tenho que é já toda a gente percebeu que tem de criar conteúdo a diferença é as pessoas que demoram quatro horas a gravar um vídeo e acreditem eu já fui essa pessoa eu já fui a pessoa que dizia tenho de criar conteúdo para as redes sociais comprava o tripé metia a câmera começava a gravar gravava, gravava escrevia scripts cortava metia na edição até que eu pensei o que é que eu estou a fazer da minha vida e portanto em vez de estar a investir o tempo só com base em esforço pá deixa-me lá gravar mais 15 minutos vai sair o take certo eu comecei a tentar utilizar ferramentas e softwares que me ajudavam a encurtar o tempo que eu demorava a fazer essas coisas portanto dou-vos exemplos plataformas de edição de vídeos tanto há plataformas que vos vão ajudar a editar vídeos em 5 minutos como há outras que vos vão custar 30 minutos e portanto o que nós estamos a fazer na Relive é por um lado encontrar as melhores plataformas e linká-las à nossa ferramenta e por outro lado progressivamente nós próprios desenvolvermos internamente parte dessas ferramentas porque o nosso objetivo é no que toca a conteúdo ajudar um consultor como eu dizia há pouco a passar um vídeo que tem em média 500 views para 5000 views e ajudá-lo em média em vez de gastar 2 horas e editar conteúdo passar a gastar 30 minutos isso é tudo com base em inteligência artificial e na utilização dos programas certos e é importante vou vos dar também aqui fala-se desculpa José eu me falo muito nos chat GPT portanto é importante também a gente ter a noção que ele não vai fazer por mim a pergunta que eu faço é muito importante como eu quero que ele responda é muito importante portanto eu tenho estudado mais sobre isso e tenho até visto cursos e até compro alguns cursos para poder pôr esta ferramenta a trabalhar para mim e para poder otimizar o meu tempo e fazer um conteúdo de um mês inteiro e se calhar em um ou dois dias então é super importante eu saber os prontos que eu vou enviar para o centro para ele me dar as respostas que eu preciso então isso é super importante ele não vai fazer tudo sozinho eu vou perguntar e vai me dar aquilo portanto isso é importante só nós aqui eu depois também vou ter de ser tenho uma reunião aqui com um investidor mas nós para terem uma ideia uma coisa que nós temos dito aos investidores e a quem está connosco neste processo é para nós para a Relive enquanto plataforma o objetivo de AI estou a ler aqui da nossa apresentação é acelerar a transformação da presença dos consultores nas redes sociais estão a perceber como é muito nicho é Gen Z e Milenials através da nossa plataforma ajudá-los a acelerar a transformação deles nas redes sociais através de aumentar a presença nas redes sociais e através de automatizar certas ferramentas de negócio que ajudam a isto porquê? porque a AI está cada vez mais a mover-se de responder a questões nós temos aqui from AI is moving from answering questions só responder a questões para ela própria executar pedidos e executar pedidos em tempo recorde mas para nós conseguirmos que isso seja feito temos de saber muito bem balizar onde é que há input humano por causa sempre precisa vê-lo se algum consultor imobiliário estiver aqui a ouvir-nos e estiver a achar que amanhã vai aportar 8 horas a pesquisar tudo sobre AI amigos vocês não vão vender imóveis durante os próximos meses não tem de fazer o ABC primeiro não é para conseguir engarear e vender mas depois alavancar nestas ferramentas de AI para responder a perguntas simples dou-vos aqui uma pergunta que o nosso software tem aqui que é traduzido para português qual é que é a mais recente música ou filtro trending no TikTok qual é a música que estava a ter no TikTok neste momento ou qual é o filtro porque é isso que nós temos de ir buscar nós temos de ir buscar o filtro que o algoritmo está a dar potencial outra questão é aqui mais para arrendamentos qual é que foi a maior redução de preço no mercado que aconteceu hoje e aquilo vai captar as três maiores reduções de preço para por A mais B tu mandares aquilo aos clientes e mesmo que o cliente diga deixa lá ver se ele está mesmo a falar a verdade vai ver e enquanto é pá realmente isto está com uma redução brutal de preço depois tem outras como é que eu posso ser engaged com os meus followers através de respostas automáticas a comentários estão a perceber porque não podemos responder sempre a mesma coisa mas se tivermos cinco scripts diferentes já aquilo ajuda a dar resposta a quem nos comenta por exemplo eu não respondo a quem comenta aos meus posts no Instagram porque não tenho tempo mas eu devia utilizar esta ferramenta para ajudar o José humano com o José artificial intelligence a tentar criar mais engagement e depois o último que nós temos aqui é pedir aqui a nossa ferramenta da AI transforme este clipe de um minuto esta é boa transforme este clipe isto é tudo plataformas que já fazem isto nos Estados Unidos e fazem para os Estados Unidos ou para qualquer lado do mundo transforme este clipe de um minuto em três vídeos de cinco segundos slow motion movie estão a ver porque ela assina movie style e o gajo vai buscar três vídeos para tu publicares e então eu acho que isto é um bocadinho do futuro e o legal é que a AI ela não só responde como você falou mas ela é generativa agora então ela aprende você pode ensinar ela por exemplo o que o José é como é que o José fala você consegue falar você consegue criar um José quase na inteligência artificial ele vai te responder e as pessoas daqui a pouco não vão nem saber se estão realmente falando com o José porque ela vai fazer as piadinhas que o José faria o tipo de comentário que o José faria então é bem interessante Malta a gente não conseguiria a gente poderia ficar aqui com o José mais horas e horas ele é uma pessoa que tem muito conteúdo e pode nos agregar muito valor então eu prometo que a gente vai trazer o José mais vezes aqui para falar sobre determinados temas e aí sim mais específicos para até conseguirmos captar mais coisas e sobre inteligência artificial nós também a gente pretende fazer aqui um episódio só sobre isso então como é que é utilizada a inteligência artificial a tecnologia no imobiliário então aguardem a gente sempre vai manter vocês informados acompanhem a gente nas redes sociais quem quiser seguir o José tem ali o Instagram dele segue ele também posta muito conteúdo interessante no LinkedIn também achou incrível os textos que ele faz não sei se ele gera por eu sei que ele não gera por inteligência artificial porque eu já acompanho ele antes disso agora daqui para frente eu já não sei muito porque eu sei que agora a inteligência está cada vez ficando mais poderosa daqui a pouco eu não sei mais se é o José mas os conteúdos são muito bons sigam né a MP Salmo é o meu MP.salmo é o meu Instagram também quem quiser acompanhar o Marcio Miranda tem ali o Instagram dele e eu acho que é isso se quiser deixar aqui uma mensagem final José e também agradecendo em nome do T2 mais um o meu nome o nome do Marcio né por esse tempo aqui com a gente esse aprendizado se quiser deixar aqui uma última mensagem para quem está aqui nos ouvindo não é só gostei muito gostei muito de estar aqui a conversar convosco eu sou uma pessoa muito focada muito cabeça para baixo e execução de trabalho e acho que nos faz falta enquanto empreendedores às vezes parar um bocadinho conversar com outros empreendedores ouvir questões enfim sairmos um bocadinho do foco para também podermos sair da caixa e pensar e ouvir outras perspectivas outras abordagens outros mercados acho que isso nos enriquece muito nos nossos desafios do dia a dia que está sempre ali a haver um problema e temos de ultrapassar aquele para daí a 10 minutos desaparecer outro então eu acho que isto o podcast como o vosso é um bocadinho respirar assim um ar puro para a seguir e no meu caso já daqui a 4 minutos começar uma nova reunião assim mais com forças portanto é isso continuem continuem obrigado mais uma vez Zé e é isto já não vamos tomar mais tempo nada é um prazer é isso Malta essa live vai ficar sábado no Instagram acessem lá a gente vai colocar no YouTube vai estar no Spotify então ouçam reouçam enfim não deixa de seguir dá o likezinho lá se você gostou e nos vemos no próximo episódio um abraço um abraço tchau 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 tchau